Boa Sabiã e o valor das grandezas Não diga que em Fortaleza existe um chocó popular A quarta-feira desse ponte é o brasileiro Um evento verdadeiro e ninguém não pode faltar Boa Sabiã, do carro da laranqueira Que a pedra da baladeira tem joão pelo ar Boa Sabiã, nesta nossa ocasião Pra toda a população Sabiã vai te agradar Leve no vento as minhas do meu poema E ressuscitir a senha filha de Zé Tadecá Boa Sabiã, do carro da laranqueira Que a pedra da baladeira tem joão pelo ar Boa Sabiã, do seminário primeiro Quero te enchar com o pandeiro que foi tanto ao popular Da Paraíba, no seu estado querido Mas aqui não tem sentido se ele não é ressuscitar Boa Sabiã, do carro da laranqueira Que a pedra da baladeira tem joão pelo ar Boa Sabiã, do carro da laranqueira Boa Sabiã, do carro da laranqueira Nesta feira do cordel que é a vida popular Lembre-me a perto que não está com mais gente Mas antes canto ou arrependo em seu nome eu vou lembrar De boa sabedoria, do galho da bandeira, da pedra da baladeira, que esse ano não veio mais. Sei que a velha foi defesa de uma agente, também com todos os mais contentes, pela arte exemplar. No Ceará, ele fez sua jornada, a marca ficou mandada, mas peço ao lembrar. Boa sabedoria, do galho da bandeira, da pedra da baladeira, que esse ano não vai pegar. Tem alguma coisa que eu mostrando, meu nome estava faltando o som dessa noite popular. Nesse momento, enquanto eu improvisava, o meu carro não prestava, e lá faz-nos não trocar. Boa sabedoria, do galho da baladeira, que a merda da baladeira, que esse ano não veio lá. Ainda bem que o problema foi no som, que não estagiou o tom, que deu pra você cantar. Mas no espaço, aqui você não tá só, mas só que só no balão, quase não dá pra escutar. Boa sabedoria, do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira, que esse ano não veio lá. Tem um maestro, e esse aqui é meu amigo, escuta o verso que eu digo, fico espetacular. Na nossa festa, no evento, foi me dando só, e ele tava faltando, mas eu ia chegar. Boa sabedoria, do galho da laranjeira, que a perna da baladeira, que esse ano não veio lá. Boa sabedoria, do galho da laranjeira, que a perna da baladeira, que esse ano não veio lá. Boa sabedoria, do galho da laranjeira, que o galho da laranjeira, que a perna da baladeira, que esse ano não veio lá. Boa sabedoria, do galho da laranjeira, que o galho da laranjeira, que o galho da laranjeira, que esse ano não veio lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O povo quer desafio e a gente não ignora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O choro a perversidade da madrinha que eu fazia Contrair a nossa manteiga pra não correr de soltar Eu já sabia que vinha pra nossa programação Falar de freio da avião e a festa de manhã Da nossa mulher que vivia e doce a grande bondade E pra nossa felicidade A rir ou santa prato deira Mandarei na nossa feira Não perderam salão Se o homem agilhado Temos leite que temeio Antes que eu tava ali, né? Antes que eu tava ali, né? Antes que eu tava ali, né? Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quero mais eu amo, quero mais eu vou embora Quero mais eu amo, quero mais eu vou embora Quero mais eu amo, quero mais eu vou embora Quero mais eu amo, quero mais eu vou embora Quero mais eu vamos, quero mais eu vou embora Quero mais eu vamos, quero mais eu vou embora Quero mais eu vamos, quero mais eu vou embora Amém. Amém. Acesse. Tô cantando, preservando de cultura brasileira Que isso é a portoféia que toda plateia adora E eu sei que tô vindo agora e só falta vir outro dia Porque eu tava ali, eu quero ver o bem agora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora Tô vindo a primeira vez, quero voltar a segunda Que a alegria me muda, porque a rima me adora Eu sei que a paz é história, todo som de poesia Porque eu tava ali, eu quero ver o bem agora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora A todos, obrigado! E agora a todos vocês Que eu vou deixar, deixar dessa vez Que é pra não passar da hora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora Quero mais eu, bora Quero mais eu, vamos, quero mais eu, bora 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 Agora eu vou embora, mas vou derrubando alegria O poder da rainha, eu quero ver, eu venho agora Vem, mas eu vamos, quero ir, mas eu vou embora Vem, mas eu vamos, quero ir, mas eu vou embora Vai dando agradecimento e a todos vou obrigar Um pouco e beijo ao amado que a cruz me adora Agora eu vou embora e só nos resta outro dia O poder da rainha, eu quero ver, eu venho agora Vem, mas eu vamos, quero ir, mas eu vou embora Vem, mas eu vamos, quero ir, mas eu vou embora Obrigado a todos vocês Obrigado por já ter essa prestigiana na feira do primeiro dia Que na feira não tem dia melhor E portanto, apresentação de Guilherme Nobre e Fabiane Moreira Ela é do Maranhão, Guilherme aqui do Ceará Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco E muitas pessoas mesmo aqui nós tivemos Elones Brandão, muito obrigado Emílio Oliveira Martônio Mendes Maria Helena Alves Erivaldo Souza Silene Castro Repentista Mateus Ferreira Coriolano Sérgio Raul Sarro Maria das Graças Veríssimo José Gomes de Araújo Júnior Carlos Setúbal Raimundo Lucas Margarida Feitosa Anísio Gomes José Vilmar do Horizonte José Ivanildo Almeida Clarice Queiroz E Paulo Gilardi Fátima Oliveira Em Mombassa Minha querida Fátima Oliveira Muito obrigado José José Edmilson Pinheiro Antônio Carlos Macedo Neide Oliveira Valinda Feitosa Tereza Cristina Em São Paulo Aquele abraço Edilane Silva Muito obrigado Bima Moreira Muito obrigado José Naldo Francisco Fátima Arruda José Bonifácio Mônica Pinheiro Claudiano Silva Sandra Veríssimo Maria Clara Osório Aquele abraço A todos vocês Poeta Antônio Francisco Também muito obrigado Obrigado